Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Pense e Decore. E eu tô pensando, pensando não, tô começando aqui com vocês um vlog, acho que eu vou aparecer mais vezes aqui na semana em vlogs, pra falar de assuntos diversos com vocês. Vocês sempre me perguntam várias coisas e esse é o momento que a gente pode aproveitar pra tirar essas dúvidas. Eu tô aqui, ó, em casa, tô com a pele mesoada e eu tenho que passar alguma coisa aqui porque tá sinistro e vocês hoje estão me vendo do jeito que eu sou de verdade. Eu vou passar aqui, ó, esse negocinho aqui e depois eu vou ali pra mostrar a vocês o que que tá acontecendo e falar sobre reforma. Vem mais uma reforma aqui no canal e planos pra um vídeo nessas próximas semanas. Não sei se nessa próxima semana, mas deixa eu passar aqui rapidinho e eu já volto aqui pra falar com vocês. Pronto. Bem melhor. Esse é um, como se fosse um primer. Tem uma corzinha bem levezinha. Gente, isso não é publi, tá? É só pra vocês verem o que que eu uso no dia a dia, às vezes, de vez em quando. Poderia ser um publi? Poderia, que ia me ajudar, né? Mas esse aqui, ó, da Tracta, Baby Blue, não tem praticamente cor nenhuma, mas deixa a pele mais uniforme, porque eu sou muito branco, meio rosa, sei lá. Então é isso, deixa eu falar com vocês coisas que estão acontecendo aqui em casa. Vai rolar a reforma do corredor, que ela já tá mais do que iniciada. Eu não mostrei o passo a passo do início da reforma porque ela vai seguir mais ou menos o mesmo modelo da sala, porque o corredor é uma continuação da sala, mas vão ter coisas bem legais nele. E eu tô, se você me acompanha no Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram é porque você não gosta de mim. E eu acho que isso é imperdoável, porque eu venho aqui toda semana deixar vídeos pra vocês. E se vocês querem acompanhar o meu dia a dia, porque eu todo dia coloco vários stories legais. Eu vou deixar aqui, ó, arroba, pense e decore. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Tem muita coisa legal lá. E agora eu comecei a cozinhar também. Eu já cozinhava, mas eu não mostrava eu cozinhando. Então agora tem eu cozinhando lá. Então não perca. Do mesmo jeito que eu faço coisinhas fáceis aqui, tô fazendo várias coisinhas fáceis por lá também pra te ajudar, pra ajudar no seu dia a dia. Vamos comigo ali no corredor que eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô aprontando. Vem cá. Bem, nós estamos aqui no corredor. Tá dando eco porque ele tá vazio, não tem nada aqui ainda. Tem aqui a porta. É uma porta de correr que eu coloquei. Gente, eu ia acender a luz pra vocês, mas surpreendentemente... Ah, acendeu! Eu pensei que essa luz tinha acabado de queimar. Eu falei assim, gente, queimou a luz. A luz novinha, a lâmpada novinha. Eu vou colocar aqui ainda uma luminária. Ainda não tem uma luminária, tem uma luz feia, mas logo terá uma luminária. Ainda tô meio perdido pro lugar, pro local de olhar aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês. Vamos tentar entender como é isso aqui, como que vai funcionar. Esse aqui é o corredor. Ele acompanha lá o formato da decoração da sala, a parede verde. Já temos aqui um quadro lá da Galeria 9. Esse aqui vocês não viram ainda, porque esse aqui vai ser o corredor selva. Vai ter muita coisa de natureza. E o que eu tenho aqui, já colocado na parede também, são esses dois quadrinhos que eu ensinei a fazer no canal. A pintura minimalista. Só que com uma diferença. Eu pintei a moldura de preto pra acompanhar as outras molduras da casa. Isso já é uma boa dica. Se você quer dar uma unidade na sua decoração, se você já tem aí molduras de vários modelos, você pintando você já consegue dar uma unificada. E eu pintei com uma tinta. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. E daí esse acabamento. Olha que legal que fica, gente. Fica meio emborrachado. E no dia que eu não quiser mais esse acabamento, eu só vou aqui, ó, na viradinha e puxo. Depois, se vocês acharem interessante, eu posso mostrar num vídeo como que funciona, como é essa tinta que eu também não conhecia. E eu conheci há pouco tempo. Foi a minha amiga Letícia, do canal Letícia Art, que me mostrou. Porque ela envelopa várias coisas na casa dela e eu já me apaixonei. Porque fica perfeito. Olha essa cor. Agora vamos ao corredor. O corredor é esse aqui, como vocês estão vendo. Já tem ali, eu já pintei de cimento queimado. O verde que acompanha o verde da sala. Assim fica melhor, né? Pra vocês verem. E já tá com o rodapé, dá meu rodapé. Aqui vai entrar um móvel. Ali vai ter uma prateleirinha com umas plantinhas. E eu coloquei essa porta de correr. Porque, pessoal, muita gente tem dúvida sobre essa porta de correr. E essa porta de correr é uma porta de correr simples. É só um trilho. Esse trilho aqui vende... Também não é merchan, gente. Mas aí já ajuda vocês, se vocês querem colocar um trilho desse. Tem desse trilho na Leroy Merlin. E tem no Mercado Livre também. Você pode colocar como kit pra porta de correr. Você vai achar esse trilho. Você consegue adaptar. Isso aqui é uma porta comum. Você compra aí uma porta numa loja de material de construção. E você já faz a adaptação dele. Você só vai furar a porta. Vai prender esse suporte aqui, ó. E você já vai ter uma porta de correr assim no estilo celeiro. Então, ó. Já temos aqui, ó. E outra coisa que tá acontecendo... Deixa eu sair daqui, que aqui tá dando um eco, né? Outra coisa que tá acontecendo... É que eu tô ficando doido da planta. Várias plantinhas. A gente tem várias coisas acontecendo aqui, né? Por isso que é legal o vlog. Que aí já vai atualizando vocês. E chegou essa semana pra mim... Vasos. Vários vasinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não vai ficar assim, tá, gente? Isso aqui é um teste. Eu vou plantar a plantinha aqui dentro. A gente só tá testando quais as plantinhas vão ficar melhor. Então, eu tenho... É uma coleção da Vazap. É a coleção cumbuca. Tem a cumbuca alongada e a cumbuca bojuda, né? Que eles falam. Então, eu já coloquei aqui, ó. Tem as minhas plantinhas. Tem um Pacová e essa outra aqui. Ai, eu não lembro o nome dessa. Mas olha essa folha. Olha que coisa mais linda. E todos os vasos que eu peguei foram assim. É preto e terracota. Essas aqui são as novas cores, né? Minhas novas cores. E eu tô testando aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Aqui embaixo tem uma amaranta. Acho que é melhor eu mostrar pra vocês do que pegar, né? Amaranta. Num vasinho preto. Olha que linda. Gente, vamos lá. Vocês que estão me assistindo. Eu tô fazendo todos os cuidados que me falam com a amaranta. Não tô deixando ela no lado externo. Ela fica na varanda. Eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês e fazer um teste no vaso pra ver a cor. Mas eu tô achando que a minha amaranta não tá legal. Olha o que que tá acontecendo com ela. Tá ficando, ó. Essa aqui já... Eu sinto que tá morrendo. Eu sinto não, né? É óbvio que tá morrendo. Essa aqui não tá legal. Dicas pra cuidar dessa amaranta tricolor, né? Que fala. Acho que é isso mesmo. Ela veio com as folhas tão bonitas. Eu comprei um delivery de plantas. Mas agora não tá tão legal mais. Deixa aí no box de mensagens sugestões, cuidados. O que que eu devo te fazer. Por que que a minha amarantinha tá ficando assim. Me conta aí. Me ajude. Porque eu quero fazer um vídeo. Um vídeo não, né? Uma série de vídeos de floricultura pra iniciantes. Pra quem não sabe cuidar de plantas. Igual eu que tá aprendendo. Aqui, ó. Meu lírio da paz. Que eu coloquei no cachepô. Que eu já mostrei aqui no canal. Tem esse vídeo desse cachepô aqui no canal. E ele tá lindo. Ele tá... É... Eu coloquei ele aqui pra ele se adaptar. E ele gostou. Porque tem a luz aqui, ó. A porta. Pega uma luz de manhã. Até bate um solzinho de leve aqui. Então eu acho que vai ser um lugar legal pra ele. É, gente. Vai rolar uma urban jungle aqui, mas... Ainda tá... Eu tô ainda aprendendo a cuidar dessas plantas. Então é isso, ó. A princípio, essas são as novidades. É... Tá rolando mais coisas aqui. Mas eu não vou contar tudo de uma vez. Porque senão vai perder a graça. E vocês não vão assistir os próximos vídeos. Se você repara... Ah, eu não vou aguentar. Não me aguento. Quando vejo, já contei. Deixa eu aprender aqui. Se você reparar, tá faltando um item muito importante aqui dessa decoração da sala. Se você viu o vídeo do tour da sala, você sabe do que eu tô falando. Qual o elemento que tá faltando aqui dentro? Me responda. Escreve aqui embaixo qual o elemento que falta. Gente. Vendemos um sofá. Olha. Essa sala está sem sofá. Depois de tudo pronto, eu cismei que eu quero um sofá cinza. O sofá que tava aqui tava perfeito. Perfeito estado. Novo. Lindo. Tinha acabado de ser reformado. Mas a minha mãe consegue vender tudo. Até areia no deserto. E a gente cismou que queria comprar um outro sofá. Então a gente vendeu esse sofá aqui. E comprou. Mas até chegar, como a gente tem esse negócio de quarentena e tudo mais... Cadê a entrega do sofá? Não tem a entrega do sofá. Vai demorar um pouquinho. E a pessoa que comprou o sofá já quis levar. Então olha o que a gente fez. Colocou um puff aqui. Umas almofadinhas. E estamos vivendo assim, com o puff. A gente tá aqui de boaça no puff. E a nossa televisão ali... A gente quase não assiste televisão. Todo mundo aqui nessa casa é viciado em internet. E a gente tá assim até o sofá chegar. Eu ia mostrar isso num próximo vídeo. Mas eu já fico aqui. Vocês acompanhem. Vão acompanhar a saga do sofá novo. Precisava? Não precisava. Mas como a gente conseguiu vender o sofá que tava aqui... A gente comprou o outro por preço de banana. Completou pouquíssima coisa. Porque vendeu esse aqui pelo valor dele quase que original. E de resto... Tá tudo ok. E vida que segue. Então é isso, gente. Eu prometo voltar mais vezes. Vou tentar voltar semana que vem de novo. Será que funciona? Se você gostou aí do vlog, a minha ideia é fazer vlogs na rua. Mas como a gente ainda não pode sair, né? A gente tá dentro de casa. Vou fazendo aqui com o dia a dia. Mostrando pra vocês um pouco do que tá rolando aqui. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. E essa semana ainda tem mais um vídeo. Um vídeo de dicas. Aguarde aí. Tá bom? Então é isso. Tchau! Tchau!